O Brasil tá em crise. Faz tempo, mas já notou que mesmo assim Cuiabá não para? Aqui, aqui a prefeitura trabalha sério e dá resultado. Novo hospital, escolas com ar-condicionado, crianças com uniforme, tênis, mochila, obras pra sanear, pra levar água, pra transportar. Pessoas, e mais pessoas nas praças e nos parques. É, aqui a gente enfrenta a crise a contrabalho. Cuiabá, igualzinho a você, prefeitura de Cuiabá. Olá, a lei de abuso de autoridade que está em tramitação, foi na verdade já vetado alguns pontos e sancionada pelo presidente e voltou pro Congresso Nacional, continua gerando polêmica, nós já abordamos sobre esse assunto aqui, sob o ponto de vista do Ministério Público, aqui do Estado de Mato Grosso, e hoje nós vamos ouvir um outro lado. Nós recebemos hoje o jurista Marco Postulio de Melo, que é também advogado e professor, e vai falar um pouquinho aí do ponto de vista da advocacia. Obrigada por ter aceito aí o nosso convite de estar aqui. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui no RD News, cumprimento a todos que estão nos assistindo aí, e estamos à disposição pra debater esse assunto. Então vamos lá, a OAB, logo que se iniciou aí, foi aprovada o projeto de lei lá no Congresso Nacional, ela emitiu uma nota contrária. Houve muitos movimentos, Ministério Público, Estadual, Federal, Polícias, Militar, Polícia Federal, enfim, pedindo o veto total daquele que era então projeto de lei. A OAB já emitiu uma nota de apoio e recentemente emitiu uma outra nota querendo derrubar tudo. Por que a advocacia está hoje apoiando o projeto e quer aí uma alteração nessa lei de abuso de autoridade? É, alguns atores da sociedade civil organizada, como por exemplo a instituição do Ministério Público, uma parte do judiciário, uma parte da polícia também, juntamente com o tipo de imprensa que a gente tem no país e um tipo de apoio a um determinado setor do governo aí, se apropriou de um discurso de que quem defende a lei de abuso de autoridade é aquele que defende a corrupção. Na verdade, não é bem isso. A lei de abuso de autoridade proposta pelo Congresso Nacional e que o presidente vetou alguns pontos aí, ela tem artigos que tipificam condutas que há muito tempo deveriam ser tipificadas como crime. Então, na verdade, esse é o ponto. Então, se a OAB, como defensora do direito, do Estado Democrático de Direito, de reconhecimento de que a lei deve ser aplicada para todos, vem defendendo aí, eu estava até vendo a OAB Federal, defende a manutenção de todos os artigos propostos. São 45 artigos propostos pelo Congresso Nacional, desses 45 o presidente vetou 19 artigos, 36 pontos dentro desses artigos aí. Enfim, mas basicamente é esse o sentimento. Eu até vi a entrevista concedida anteriormente aqui pelo membro do Ministério Público, o doutor Roberto Turim, e eu pude perceber que a visão do Ministério Público nesse sentido é um tanto quanto genérica, porque eles propunham o veto integral da lei e quando, na verdade, ela tinha artigos que poderiam ser mantidos. A gente pode falar mais à frente disso. Sim, sim. Um dos argumentos do Ministério Público é que alguns trechos do que era, então, o projeto de lei eram muito genéricos, muito abertos, e para o direito precisa ser algo mais objetivo. Você pode citar, assim, algo do que vocês acreditam que é necessário que seja aplicado no caso? Porque a lei de abuso de autoridade, ela já existe, ela é antiga, né, e precisa haver essa remodelação, mas o que que, na sua visão, é ponto polêmico que você, como jurista, né, e a OAB, enfim, defende? Então, a lei de abuso de autoridade que está em vigência no Brasil é a lei 4898 de 1965. É uma lei que data lá da ditadura militar do período do primeiro presidente que estiveram na ditadura, que é o Castelo Branco. E essa lei está em vigência até hoje, até porque essa nova lei de abuso de autoridade ainda não entrou em vigência. Ela tem um prazo de 120 dias, a contar da publicação oficial, para que ela possa entrar em vigência. E é uma lei que, na verdade, embora ela tipificasse condutas que ela classificava como abuso de autoridade, a efetividade dessa reprimenda era pouca, porque a punição máxima, ela ia de 10 dias a 6 meses de detenção. Então, o agente que pratica abuso de autoridade, ele pode responder criminalmente, nesses termos, ou também administrativamente, pode sofrer um processo administrativo disciplinar, ou até civilmente, através de uma improbidade administrativa. O que essa nova lei quis foi recrudecer as punições impostas a quem comete abuso de autoridade, dentro de um ordenamento jurídico que foi construído nos últimos anos para reprimir isso daí. Então, por exemplo, tem muitos pontos que a lei trouxe que são, na verdade, entendimentos do Supremo Tribunal Federal já manifestados há algum tempo em súmulas vinculantes. Então, essa lei nova propõe punir a autoridade que reprime um determinado cidadão com o uso de algemas, contrariamente à forma onde ele pode, de certa maneira, causar um risco para ele, para a sociedade ou para a própria autoridade que conduz a prisão. Isso é uma súmula vinculante número 11. Então, a súmula vinculante já veda o uso de algemas fora desses casos aí, de risco a ele, a autoridade ou a terceiros. O presidente agora vetou esse ponto aí, por exemplo. Outro exemplo. A lei tipificava como crime a autoridade que vai até o asilo de alguém, a residência de alguém, e nela adentra. Fora daqueles casos, são previstos constitucionalmente como possíveis. Então, para quem não sabe, só é possível entrar na residência de alguém durante o dia, para cumprimento de um mandato judicial, ou para prestar socorro, ou em caso de calamidade pública, ou através de prisão em flagrante em qualquer horário do dia ou da noite. Nessa hipótese é possível. E, mais recentemente, os agentes públicos de saúde também têm essa prerrogativa aí para combater o mosquito da dengue, que é a Aedes aegypti aí. São essas hipóteses. E a lei previa como crime aquele que adentrasse na residência fora dessas situações. Então, parece que o presidente também vetou esse ponto aí. Eu tenho alguns pontos da lei que são quatro ou cinco, na verdade, que, na minha opinião, mereceriam veto. Por exemplo, nesse próprio artigo aí, o legislador propôs que pudesse ser adentrado dentro de uma residência até as 21 horas para cumprimento de mandato. Sendo que a Constituição, numa cláusula Petra, é clara em afirmar que só pode entrar numa residência para cumprir mandato durante o dia. A jurisprudência no país permite que se entre até as 20 horas, porque tem locais que até as 20 horas ainda é dia. Mas, então, o legislador nesse ponto extrapolou. Na minha opinião, mereceria veto. Outro ponto que foi vetado, que era bastante polêmico, que também merecia meu apoio ao veto. A lei punia a autoridade policial que fotografasse, filmasse, ou permitisse que se fotografasse ou filmasse aquele que estava preso. Então, assim, eu vejo que era um ponto bastante perigoso, porque muitas vezes vocês da imprensa sabem muito bem disso, que é difícil ali numa delegacia você coibir que a imprensa faça o seu trabalho. Então, isso daí feriria até o trabalho da imprensa. Não tem como um policial que já está preocupado ali com a condução da prisão ficar se preocupando se estão filmando ou não. Então, esse pôr, na minha opinião, merecia veto. E não foi vetado? Esse foi vetado. Foi, né? Foi vetado. Mas, foi vetado outros pontos que não mereceria veto. Por exemplo, a lei nova aí punia como crime a autoridade policial, judicial, que determinasse a prisão de alguém em desconformidade com a lei. E a gente sabe que no Brasil só pode ser preso através de uma sentença condenatória que lhe impõe a cumprimento de uma pera. Atualmente, até em segunda instância tem sido possível isso, após o votamento da segunda instância. E também, no caso de prisão cautelar ou uma prisão flagrante, prisão preventiva ou prisão temporária. Todas elas requerem legalmente alguns requisitos para que sejam impostas. Então, dizia e diz a lei que se for determinada uma prisão fora desses casos, seria crime de abuso de autoridade. o presidente vetou também. Enfim, é uma lei, Lides, que tem na sua integralidade maior pontos bastante favoráveis que colocam aqueles que sentam e ocupam uma cátedra importante também dentro de um aspecto de respeito à lei. Isso é o Estado Democrático de Direito. Um dos argumentos também quanto do Ministério Público e é não só o estadual, mas eu vi em várias outras manifestações, é quanto às denúncias anônimas, por exemplo. Aquelas denúncias feitas pelo 0800 que ainda não se efetiva uma prova com o Dumas, concreta, para se iniciar um inquérito ou até lá na frente um processo criminal. Eles questionam e dizem que na verdade pode até inviabilizar o trabalho desses serviços do DISC-100, de violência doméstica, de exploração infantil. Você concorda com esse argumento? Esse ponto estava previsto no artigo 30 dessa nova lei. Ele foi vetado. O artigo 30 dizia que seria punido com a reprimenda de um possível cometimento de abuso de autoridade, aquela autoridade que requisitava ou que instaurasse uma persecução penal sem que houvesse indícios para essa instauração. Na minha opinião, nesse ponto, eu concordo em parte com o Ministério Público. Porque o termo que a lei trouxe é um termo bem estranho para o direito. Na verdade, um termo novo. Ele fala em justa causa fundamentada. Para que houvesse essa instauração, deveria ter justa causa fundamentada. E para o direito não tem isso. O que tem é a justa causa. E justa causa é um binômio que conjuga indícios suficientes de autoria e existência de materialidade. Chamado fumus comisse delicti ou aparência do cometimento de um crime. Não basta nesse momento da instauração de uma investigação que haja provas. Essas provas vão ser produzidas durante a fase processual da persecução penal. Durante essa fase inicial aí, preliminar, basta que hajam indícios. Indício é uma circunstância conhecida e provada que tendo relação com algum fato possa autorizar que alguém induza pela descoberta de uma ou outras provas. Então, nesse momento, não precisa ter provas, basta indício. Então, assim, o que o legislador dizia que deveria haver é que houvesse pelo menos indício suficiente de autoria e materialidade para iniciar uma investigação. Na verdade, as denúncias anônimas aí, na verdade, a autoridade policial vai fazer uma investigação preliminar, o próprio Ministério Público, para saber se existem esses indícios. Então, assim, nesse ponto ficou bem estranho. Embora o artigo 27, também é bem parecido com o artigo 30, ele disse também que seria boa de autoridade, a autoridade que requisitasse que se instaurasse uma investigação nesses termos aí. Só que, no parágrafo único, ele, enfim, traz uma excusa lá de não cometimento desse crime que não precisa haver esses indícios aí se for para fazer uma, eles chamam de investigação preliminar ou mesmo uma sindicância. que a investigação preliminar e a sindicância ela veio antes até do inquérito policial. Mas, enfim, esse ponto foi vetado também, eu até concordo que deveria ser vetado. Uma outra questão também que a OAB rebateu quanto ao artigo que definia que os crimes dessa lei de abuso de autoridade eles são de ação penal incondicionada. gostaria que você explicasse a diferença dessa questão de porque o incondicionado é aquele que não precisa de uma pessoa para ir lá e fazer a denúncia, é obrigatório que o poder público denuncie. Como que funcionaria isso? Para quem está na internet e não entende nada de direito, como entender essa questão que foi uma crítica até contumaz da OAB, Marcos? Lá no artigo terceiro, logo inicial da lei, que falava que esse crime de abuso de autoridade ou na verdade os crimes tipificados nessa lei de abuso de autoridade seriam de ação penal pública incondicionada, ou seja, muito bem você afirmou aí que é aquele tipo de ação que o titular da ação penal do Ministério Público ele oferece a denúncia, ele busca perseguição penal independentemente de representação de vontade da vítima desse possível crime aí. e na sequência dizia que se esse titular da ação penal MP não propor a denúncia num tempo cabível, a vítima poderá propor uma ação penal privada subsidiária da pública, que é aquela que ocorre também nos rastros de inércia desse titular da ação penal em que a vítima pode entrar com essa denúncia subsidiária dessa titularidade da ação penal do Ministério Público. Na verdade, eles vetaram esse ponto e eu até li a justificativa do veto foi no seguinte sentido, já tem no ordenamento de júri, já tem no Código de Processo Penal essa hipótese em qualquer crime existente no Brasil de ação penal pública incondicionada. Se o MP não oferece a denúncia no prazo legal, pode ser de 5 dias ou de 15 dias, se o investigado está preso ou solto respectivamente, a vítima pode oferecer uma chamada queixa-crime subsidiária da pública. Então, ele veta esse ponto que não seria necessário colocar isso na lei porque já tem em outro diploma legal. A lei anterior ela era de... A lei anterior já era de ação penal pública incondicionada. E só também, Elites, importante a gente destacar aí que muitas vezes a gente vê membros do Ministério Público, do Judiciário, da Polícia defendendo o veto dessa lei, mas na verdade essa lei se aplica a qualquer agente público, seja membro do próprio Poder Legislativo que foi quem criou essa lei, do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público, servidores públicos em geral, da Polícia também, qualquer agente público que se utilize dessa prerrogativa que a gente lá atrás, quando assinamos aí, tastamente, o contrato social de Rousseau e autorizamos que o Estado franqueasse as nossas liberdades em favor de um interesse coletivo. Então, quando a gente assume essa possibilidade do Estado poder entrar na nossa casa, poder nos parar na rua e revistar, poder investigar nossas contas financeiras, isso daí é para o interesse coletivo. E esses agendas estatais são servidores públicos. e já dizia o Mário Sérgio Cortella, todo poder que ao invés de servir é um poder que se serve, esse poder não serve. Então, eles estão lá para servir a população. A gente vê, muitas vezes, o cidadão comum instigado por uma parte da imprensa que essa lei seria ruim, mas, na verdade, ela protege o cidadão. Por quê? Um ponto que o presidente vetou, por exemplo, é a tipificação de crime daquele agente policial que no momento da prisão tirasse a sua identificação. Isso a gente sabe que um cidadão que está sendo investigado por corrupção, a Polícia Federal que está ali conduzindo geralmente essa operação, não faz isso. Quem sofre mais com isso são, enfim, aqueles que moram nas periferias aí, na calada da madrugada, onde alguns policiais, não são todos, eu tenho um profundo respeito à polícia, mas alguns policiais exercem desse abuso de autoridade, tiram a sua identificação para cometer realmente crimes de abuso de autoridade, tortura e por aí vai. E o presidente vetou isso daí, ou seja, na visão dele, entende que o policial não precisa identificar-se no momento da prisão. Bom, então aproveitando que a gente está falando aí das autoridades que podem vir a praticar esse tipo de lei, que outras situações podem configurar abuso de autoridade para as pessoas saberem, Marcos? É, dentre essas que a gente já falou aqui nessa entrevista hoje, como prender em desconformidade com a lei, como entrar na residência de alguém em desconformidade com o ordenamento jurídico, como não se identificar no momento da prisão, como preparar um flagrante que isso aí já é vedado há muito tempo no direito e que agora vai se tornar crime, aquele que forja um flagrante ali, enfim, também isso aí é crime. mas também será crime de abuso de autoridade algumas condutas que violam prerrogativas funcionais da advocacia, por isso a B tem se manifestado aí em relação a essa lei. Então, por exemplo, a lei previa como crime de abuso de autoridade aquela autoridade que não permitisse que o preso se comunicasse com o seu defensor de forma reservada através de uma entrevista pessoal. Isso o Estatuto do AB já permite, mas não era considerado crime. Vai ser caso não seja mantido esse veto. A questão da pessoa ter o seu direito ao silêncio violado. Essa lei também tipifica como crime isso daí. O direito ao silêncio. Forçar a pessoa a confessar, né? Exatamente. Ou falar, sendo que, na verdade, não é uma vontade que ela tem ali. O direito constitucional. Nemo teneturce detegere. Todos têm direito a não produzir prova contra si mesmo. Enfim, algumas situações, por exemplo, tipificava como crime lá, autoridade que não franqueasse o acesso ao defensor aos elementos encartados numa investigação ou num processo. É uma prerrogativa também do advogado ter acesso ao que já está produzido como informação num processo ou num inquérito. Isso daí é o entendimento do STF, também uma súmula vinculante número 14, que permite os defensores ter acesso a todo tipo de investigação ali, referente ao seu cliente, que já esteja encartado. Ou seja, juntado o documento. Evidentemente que aquelas diligências em curso que não estão encartadas, isso, em regra, o advogado não tem direito até porque a investigação está em curso e se ele tivesse direito o seu cliente talvez não cometeria o crime. Enfim, essas situações aí que, na verdade, não é que a OAB está buscando o seu interesse próprio. Quando você tem um advogado fraco, um defensor fraco, quem perde é todo mundo, porque todos, inclusive, juízes, promotores e policiais, um dia, e como ocorre muito, pode ser que também precisem de um defensor. E vão ser os seus próprios direitos que vão estar sendo violados. E que orientações você pode dar, por exemplo, para a pessoa que sofre um abuso de autoridade, como é que ela pode provar? Porque também é difícil, é um crime difícil de ser provado, né? Como fazer isso? Como comprovar que aquele abuso ocorreu? Só testemunha seria a saída? Na verdade, qualquer outro meio de prova admitido em direito, e a atual lei que está em vigência, a lei lá de 65, ela falava que essa denúncia deveria ser feita ao próprio Ministério Público e que o Ministério Público instaurasse o inquérito para investigar, independentemente da polícia. que entendia a lei, na verdade, que a maioria dos abusos de autoridade eram cometidos por parte dos policiais. Na verdade, isso daí, não existe nada que comprova isso daí, nenhum tipo de dado nesse sentido. O fato é que 69% da população em pesquisa recente defende que seja, enfim, criminalizada mesmo a conduta de abuso de autoridade. O presidente derrubou vários dispositivos, na verdade, de 44 artigos ele derrubou 19. A gente sabe que esse veto ele vota para o Congresso agora deliberar em sessão unicameral, ou seja, câmaras, deputados e senado em sessão única do Congresso Nacional poderão derrubar esses vetos do presidente se tiver maioria absoluta. E a gente sabe, a gente acompanha, que existe muita força aí para que sejam derrubados, se não todos, boa parte desses vetos aí. Porque, por exemplo, na Câmara dos Deputados foi aprovado, esse projeto foi enviado ao presidente com 342 votos. Tem folga mais suficiente para derrubar esses vetos. Eu até alertava esses dias numa live que eu fiz aí, para quem não me segue nas redes sociais, prof.marcosturio de melo lá, pode nos acompanhar, a gente está sempre falando de assuntos jurídicos. Está ótimo. Então, a gente fica aí acompanhando, vamos ver as notícias no dia a dia, porque o Congresso ainda não agendou, né? O Congresso tem 30 dias depois que chega a mensagem para eles de liberar a subir, mas na verdade nem chegou ainda lá para o Congresso. Vamos aguardar. Ok, muito obrigada por estarem aqui conosco novamente. por ser o RD News. Obrigado. Muito joia, obrigada. Nós conversamos então com o Marcos Túlio de Melo, jurista, advogado e professor, a rede social dele, prof.marcostulio.marcostulio.melo Então, se você quiser continuar acompanhando aí e saber o que vai acontecer nessa questão da lei de abuso de autoridade. Nós vamos deixar aqui também o link da entrevista do Roberto Turim, presidente da Associação do Ministério Público, para você ouvir, se você quiser ouvir o que ele falou do ponto de vista. Então, ficamos com as duas entrevistas aqui, cada uma demonstrando o seu ponto de vista sobre essa lei. A entrevista, ela fica disponível no nosso canal do YouTube, também nos sites RDTV e RD News. Você pode acessar lá, curtir, compartilhar para os seus grupos. Obrigada pela audiência, até a próxima. A Prefeitura de Cuiabá É trabalho, é mais resultado pra gente. É trabalho recorde na educação. A Prefeitura de Cuiabá criou a hora estendida nas creches. O kit uniforme escolar abriu 1.500 novas vagas. Reformou escolas. Entregou 5 CEMEI e vem mais por aí. E a primeira escola em tempo integral já está funcionando no bairro Eldorado. O Climatizar e Humanizar dobrou o número de escolas com ar-condicionado. 70% já estão equipadas. O programa vai chegar a todas as escolas. As salas estão mais cheias, os alunos mais presentes. Foi uma revolução. Tão esperado, o sonho de ter um ar-condicionado em sala de aula. A última nota de Cuiabá no IDEB, índice que mede o desempenho da educação básica no país, superou a projeção do MEC para este ano. Os professores estão com os salários em dia, RGA integral e aumento real. Nós somos valorizados. E vem aí o concurso na educação com mais de 2 mil vagas. Prefeitura de Cuiabá. Trabalhando e cuidando da gente.